Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Espero que você esteja bem e com saúde. Hoje é novo dia. Hoje é quinta-feira, dia quatro de janeiro. Meu irmão e minha irmã, eu aprendi a me amar e estou constantemente buscando me conhecer. Aproveito a minha companhia e adoro essas independências emocional que estão crescendo em mim. Já não vejo relacionamentos como sinônimo de felicidade. Só consigo me enxergar com alguém. Se estar com uma pessoa, é melhor do que estar só. Por causa disso, escolhi Jesus. Penso que criei problema. Aprendi a gostar de estar comigo e com Deus. Faço, às vezes, os programas sozinho e consigo encarar de forma leve e serena. O barulho do meu silêncio. Ficou muito mais difícil encontrar alguém que me faça sentir tão bem ou melhor do que estar comigo mesmo e estar com Deus. Eu não me basto, o afeto alheio é vital para todos nós, mas não coloque em ninguém o peso da minha felicidade, porque a minha felicidade está em Deus e a sua. As pessoas que amo são o meu lar, mas eu sou o meu refúgio. Quem não vê relacionamento como passaporte para a felicidade não embarca em qualquer viagem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de minha morte. Amém. Ó Senhor, esteja eu firme diante do mundo, firme nas tribulações, firme contra os tropeços das tentações. Ajuda-me a não me transviar de modo que vos possua, mas que eu possua o amor e a caridade. Fazei com que eu não seja arrancado dos membros de vossa igreja, não seja arrancado da fé e assim me possa gloriar junto de vós. Deste modo, permanecerei tranquilamente unido a vós. Agora pela fé e depois pela visão cujo o penhor preciosíssimo tem o dom do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu celoso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe e te ilumine, que ele esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar, e à sua frente para te guiar. Que dê-se a bênção de Deus todo amoroso sobre a sua vida, por intercessão de Nossa Senhora da Saúde. A bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um ótimo dia.